Temos vários itens de avaliação e diferentes épocas de avaliação já configuradas. No exemplo que vamos apresentar, pretendemos que a melhoria da nota, ou seja, esta categoria que eu tenho no fim, melhoria, seja calculada em função da nota obtida no exame, com um peso de 60%, mais a nota da oral com um peso de 40%. Como não é possível duplicar o mesmo item de avaliação colocando em diferentes categorias, podemos criar uma fórmula manualmente. Para isso, no total da categoria, que neste caso será aqui a melhoria, no total da melhoria, temos o botão editar. Clicamos. Editar cálculo. E aqui neste campo cálculo da nota, nós podemos colocar uma fórmula. Como é que nós vamos, no fundo, fazer este cálculo? Vamos ter que utilizar identificadores para as categorias ou os itens de avaliação. Eu já defini os identificadores e, no fundo, como é que se definem os identificadores. Aqui em baixo, nós podemos ver todas as categorias e itens que constam desta pauta, onde eu já defini, por exemplo, na avaliação contínua, eu escrevi TAV. No módulo 1, eu criei o identificador M1 e, basicamente, o que eu defini foi identificadores para as categorias. Posso criar identificadores para os itens. Por exemplo, o fórum, que ainda não tem identificador, basta, se eu quisesse utilizar este elemento para cálculo, podia, por exemplo, pôr FM1, seria um identificador, para o trabalho individual. Por exemplo, podia colocar TI e assim para os outros itens de avaliação. E, a partir do momento em que eu coloco estes identificadores, não vou poder alterá-los. Portanto, se eu adicionar os números de ID, estes, no fundo, estes identificadores são aqueles que vão ser criados e depois já não podem ser alterados. Portanto, eu vou adicionar só para ver-nos. Ok? E, neste momento, cá está o fórum do módulo 1 que eu criei. Já me aparece aqui, entre o do parênteses reto, ou seja, aquele é o identificador do item. Por isso, como eu pretendo que esta nota de melhoria seja calculada em função da nota total da categoria do exame, portanto, no fundo, é este identificador, é X, mais a melhoria, que é a oral e que ainda não definiu o identificador. Portanto, vou clicar O, do oral, para adicionar. Ok? Portanto, no fundo, eu vou querer que seja a nota da melhoria resulte do total, portanto, vou copiar aqui este identificador, portanto, vou dizer que o cálculo da nota vai ser igual a EX, ou seja, ao total da nota da categoria do exame, que vai ter uma ponderação, por exemplo, de 60%, portanto, vou pôr asterisco, que é vezes 0.6, mais o identificador do item oral, que será este aqui, portanto, eles aparecem sempre em duplo parênteses reto, portanto, mais a nota da oral, que terá um peso de 40%. Ok, está feita a nossa fórmula de cálculo, guardo as alterações e, vou continuar, no final, será feito, então, este cálculo, ou seja, a nota que vai aparecer no total da melhoria, será resultado deste cálculo, ou seja, em função da nota obtida no exame, mais a nota obtida na oral.